Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, tô aqui de novo, olha só É, hoje Vamos fazer um, aqui ó Finalmente, depois de muitos anos Eu tô colocando essa ideia em prática Estou colocando essa ideia em prática Que é fazer uma dieta durante um dia Pra ver mais ou menos como seria Quanto eu gastaria, claro né, que a realidade é diferente Quem tem que fazer isso todos os dias Eternamente é outra coisa Mas só pra gente ter um gostinho, vai que gosta De dieta e faça. Então assim, hoje eu escolhi A dieta vegana, porque É a mais popular, a mais conhecida E... Começando aqui Com café da manhã Uma laranja, eu pensei em várias coisas Tipo, eu pensei em bolacha, mas bolacha Não pode, porque tem ovo Tem ovo? É, tem ovo, né Tem ovo na bolacha, gente Ou é trigo? Não, não, trigo pode Trigo pode, manteiga não pode Não, tem leite, verdade, leite não pode Leite não pode, ovo Não pode, deixa eu ver aqui, mas Sabe, entende Muita coisa, sabe Margarina, margarina pode Margarina pode Manteiga não Então assim, é uma dieta estranha Hum Vou mencionar aqui no café da manhã Essa laranja, né Porque, não, de fato, gente De manhã eu não como quase nada, sabe Por mim eu fico até o almoço Sem comer nada Mas uma laranjinha só pra forrar o estômago Tá bom Gente, a laranja dá podre, ó Tá, tá, mas dá pra ver, ó O que sai aqui dentro Eu quase chupei Um tapuru Ele ali correndo, dá pra ver ali? Agora que eu fui quebrar aqui, ó Tá vendo, ó Quebrou aqui Tá vendo, ó Dá pra ver E saiu um tapuru de dentro Ele ali correndo Se bem que dizem que Esse tapuru de fruta, de verdura É saudade Mas, gente Não confio, não Vai que come esse negócio Dá um negócio no estômago seu A gente vai tirar a barba, né Tira A gente agora vai lá no Na No Pop Vegan Almoçar Porque Já são 11 da manhã, né Então assim Almoço bem, né Tá E aqui esse lá Daqui até lá é mais uma hora Então tem que ser Bom, gente Eu tô aqui no metrô No trem Eu sempre fico foda Eu tô aqui no trem, né Vamos lá no Pop Vegan É um restaurante vegan Aqui Em São Paulo Tipo, no centro Só que assim Eu moro bem longe Vai ser mais ou menos Uma hora daqui até lá E lá fechei duas e meia Agora é meio-dia e quarenta E aí Será que eu consigo chegar? Tomara consigo Se eu não conseguir Eu vou comer Qualquer lugar Eu vou comer, gente Bom, amigos Estamos aqui agora Na Avenida Paulista Vou mostrar pra vocês Ó Vocês descem na Consolação Pra vocês queiram vir aqui, né Consolação Em seguida Vai na Haddock Lobo Gente Haddock Lobo Aí Vem por aqui, ó Passa por esse negócio Grandão Que se cair o celular ali Já era Tem que tirar outro Aí tá vendo esse prédio aqui, ó Desce nessa rua Aqui, ó Haddock Lobo Pronto Só descer Bom, desceu toda Haddock Lobo Aí vai estar aqui, ó Hotel Heritage Ou então você pode vir pela Rua Augusta ali também, ó Tá vendo, ó E aqui tá o Pop Vegan Pop Vegan Aqui, gente Então Bora atravessar E é movimentado lá, hein É um movimento Bem movimentado Falta ainda uma hora Gente, olha só Fiz aqui o meu prato Olha que legal Tem feijão com a linguiça vegana Tem esse pastel Tem aqui, ó Essa carne moída vegana Arroz Faropa Tem pastel vegano Tem macarrão Gostei O cheiro é muito bom Enfim, nós Tivemos aqui Um almoço Bem vegano Sério, é muito boa a comida, hein Gostosa Senti nem um pouquinho De falta de carne, hein Sério Não senti falta A melhor parte É a linguiça de Não sei o que é Se é soja Se é planta É uma linguiça vegana Foi a melhor parte E aquela carne moída também De soja Gostei É, eu amei, gente Amei E o valor foi 17 reais, tá, gente Foi 17 reais Prato Ui Como à vontade Poder pegar duas, três, quatro vezes Né Encher o prato E é 17 reais Ó, tem mais aqui, ó Vegan fast food Gente, parei aqui, ó No Carrefour, ó Comprei uma Coca Calma Olha só É uma Coca Zero Sem açúcar Porque eu não posso tomar nada com açúcar Então, assim Coca-Cola É vegana também Gente, agora estamos de noite Já em casa Pra falar a verdade Eu vou falar um negócio pra vocês Aquele almoço Ele foi tão... Como fala? Sabe aquela comida que suspenta? Ele foi tão sustentável Não, não é sustentável Entende? Devo dizer, né Que até agora Eu não estou com fome Depois, ó Tomei aquela Coca-Cola Zero Em seguida Eu vim pra casa E não comi mais nada Agora são oito da noite Não comi nada Desde duas da tarde Deveria comer? Deveria Mas eu não estou com fome Estou sem fome nenhuma Então, assim A comida vegana, gente É boa por causa disso Ela segura, sabe Ela dá aquela... Não sei Aquela foca Ela não sei explicar Entendi Lá no Nordeste É sustância Ela dá aquela sustância Por mais tempo Eu fiquei chocado Agora é oito da noite Não estou com fome Mas, ó, não, não Estou começando a ficar com fome Inclusive, vou mostrar pra vocês A nossa janta aqui vai ser Olha só o que eu tenho aqui Uma carne moída 100% vegetal Da Ceara Olha só que legal Parece bom, hein Foi 10 reais Tipo, vem 200 gramas, ó Só pra fazer aqui Temos uma abobrinha E acabou Qual... Aliás Será que dá pra gente fazer um cuscuz? Cuscuz com carne moída vegana? Será que fica bom? Aham Não, porque se eu for fazer Macarrão de abobrinha Aí já fica muito difícil Aqui está a nossa Jantinha vegana Eu comprei Essa carne moída aqui, ó No mercado Foi 10 reais Que eu falei pra vocês Carne moída vegana O cheiro é simplesmente Incrível Aqui nossa abobrinha, ó Uma carne moída de abobrinha E vamos fazer aqui, ó Uma bolonhesa Gente, basicamente é isso Eu juntei Cebola Alho Bolo de tomate Normal Uma... Uma carne moída Como qualquer outra Só que isso aqui não é carne De verdade É um... É uma potência Aí em seguida, né Deu Como se fosse fazer um... Macarrão... Não, também não Será fech Será fech Gente, olha assim Não, olha de perto Olha de perto Tá meio seco, né E vai ter botado mais molho E vai ter botado mais molho Porque esse é o que vai fazer A abobrinha ficar mole Entende? É justamente o molho Da sua carne moída Vocês já devem saber Todo mundo deve saber Gente, é uma carne moída Com cheiro de hambúrguer Sério Tem cheiro de hambúrguer Esse negócio aqui, ó E já vem temperada, tá gente? Eu botei meus temperos Porque, né Pra dar um saborzinho Mas já vem com sal Um negocinho Olha só Isso daqui é o macarrão De abobrinha Pra quem não pode comer, né Diabético Não sei o que Pra diabetes Que não pode comer macarrão, né Pra evitar Comece assim, gente É macarrão de abobrinha Tá, vamos pro lá Carne com sabor Então, peraí É só com de hambúrguer É, não é só cheiro de hambúrguer É sabor de hambúrguer Entidamente, não é exatamente igual a uma carne, né Tem diferença Mas é tão gostoso quanto Você não sente falta de carne Ou 7 Eu não sei Aliás Será que depois de 3, 4 meses Uma pessoa que é vegana Não sente falta de carne, não? Ou também depende, né Depende do que você Tipo assim Do burger que você é vegano Você pode ser, vai Filosofia de vida Pode ser questão de saúde Tem questão de intolerância A carne, sei lá A alergia Então assim, depende, né Depende Cada um tem seu motivo Mas, gente É delicioso É tão gostoso Quanto carne Bom, gente Foi esse o nosso dia Lembrando que Durante os Intervalos Entre cada refeição Eu fiz um monte de coisa Eu andei Eu caminhei Fiz tarefas domésticas Então assim Foi um dia Como qualquer outro A única diferença É que eu comei Só coisa vegana E eu tô chocado Até agora O quanto isso Dá sustância Gente Tô chocado Tô besta, besta, besta Eu fiz um monte de coisa Eu não fiquei com fome Sério Tô chocado É isso, né Eu não sei se seria Vegano assim Estritamente Mas, né Se eu não pudesse Eu tiver Não Eu faço Pra mim Eu sobreviveria Não vou Isso Qual a próxima dieta Vocês querem que a gente Faça aqui Durante 24 horas Deixa aqui nos comentários Porque é assim, né Eu quero fazer a cetogênica agora Dieta cetogênica Dieta cetogênica Por um dia É a melhor Pra quem tem pré-diabetes Porque ela é low carb Sabe Ela é ultra low carb É isso Beijo Até daqui a pouco No próximo vídeo Tchau